Lá no alto ela me olha com amor E de lá ela se joga e alivia minha dor Minhas lágrimas misturam, solo seco é o corredor Ver um rio na imensidão, vem me tirar da sonidão Ela vem e traz pra mim um pedacinho lá do céu Quando molha minha pele, ela se torna o seu véu Sorri, acho que deságua para dentro de mim Vem, toma conta, segue rumo, que isso é tudo que ela tem Chave, chuva e me traz o sol para abraçar Evapora, leva ela junto do seu mar Vem alegre, um arco-íris cores adiante Já raflui, espalha e volta a estar distante Móveis de aldão, tragam águas pro sertão Molha a plantação da população Salvem o que resta, a terra infesta Ronda de trovão, charque em o chão Chave, chuva e me traz o sol para abraçar Chave, chuva e me traz o sol para abraçar Evapora, leva ela junto do seu mar Vem alegre, um arco-íris cores adiante Já raflui, espalha e me traz o sol para abraçar Já raflui, espalha e volta a estar distante Vem alegre, um arco-íris cores adiante